Masa, 28 anos, que alegria gente, em fazer parte dessa dessa grande família. Sou o primeiro funcionário, estou aqui desde o início e pra mim gente, é uma grande satisfação em fazer parte dessa grande família Masa. Eu só tenho a agradecer, não só a família Mazieiro, mas também a Deus por eu estar aqui desde o início. Isso pra mim é muito gratificante. Muito obrigado e espero que a Masa continue brilhando e iluminando sempre, sempre.